Quartas de final da Copa América tem Brasil vs Chile e se avançarmos pegamos Venezuela ou México nas semifinais Artilharia da competição tem o Pere Binha na liderança com 3 gols marcados E nas assistências a mesma coisa, o mini monstro, o malvadão tá dominando tudo Fala aí molecada, geração gamer na parada começando mais um episódio e hoje rumo ao título da Copa América Vocês já viram aí que o Pereba tá dominando tanto assistências quanto artilharia A torcida tá deixando de pegar no pé nosso finalmente, eles não esqueceram tão fácil aí a Copa de 2026 Essa Copa América 2029 é a nossa última competição antes de chegarmos a tão sonhada Copa de 2030 E o Pereba poder tentar se redimir e trazer finalmente o Hexa pra nossa seleção Tá no hype aí? Então detona o botão do like, se inscreve, ativa o sininho, me siga nas redes sociais Confira o Geração Gamer 2, nosso canal secundário e seja membro do canal caso curta Pra gente entrar no grupo secreto aí do WhatsApp e você conversar direto comigo Chega de enrolação, vamos lá então Aí deixou ela escapar um pouquinho, o Arturo Vidal veio com tudo O Pereba trouxe, achou espaço, soltou a pancada à direita Chega, manda, 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 boa bola, pra correr, vamos lá pericão Já chega no embalo, vai pra cima, tenta achar espaço, não tem como, mano O cara marca, Pereba não desiste do lance, tomou, rolou pro meio, erramos O passe era no Rodrigo mais atrás É o Rodrigo quem toca Aí o Pereclis, tá aparecendo ali, marcação de boa, rola essa bola na trave Mas tá parado o lance, Juizão já marcava impedimento na assistência do Pereba Rodou a bola, aí o Pereclis botou pra correr na ponta direita Vem Brasa, vamos encostar e vai na boa o Vidal Hum, tomou, olha o Pereba assistente, é mágica, vai pinta, pinta Tem gol do Brasil Paulinho Camisa número 10 É gol da seleção brasileira A quarta assistência do Mr. Garçom do Brasil Perebinha achando espaço na defesa chilena Brasa 1x0 Tem bola, hein, procura o jogo Hum, bom passe, bom passe Pereba pra chutar cruzado Teve marcação, tem esse canteio Vamos ficar aqui de fora da área só no esquema Se rolar pro Rodrigo a gente pede na quina Vamos ver qual é, cara, eu tô sozinho Manda essa, e ele manda, e ele manda Olha o Pereba, limpou, caiu Opa, Juiz, ele não deu esse pênalti incrível Pereba briga, ganhou no carrinho Quase, marcou o gol pro Brasa Mas vai tomar cartão amarelo Não, ficou só na conversa Olha só o lance, cara Zagueiro chileno se enrolou com a bola A gente chegou no carrinho, não quer nem saber, mano Vamos lá, Pericão Solta a bola na direita Tem Paulinho Lançamento, era pra ele Dominou, bate o golaço Golaço, golaço do nosso 18 Índio É do Brasil 2x0 no placar Dominando a Copa América no Brasil, hein 2029 Só dá Brasa por enquanto 2x0 Um placar e tanto Só que os chilenos não desistem Lançamento ali entre as defesas do meio campo E da zaga, é claro, do Brasil As linhas não funcionaram Quase o gol deles Cavaram uma falta e dois pro fim Paredes levantou O domínio é dos chilenos O Valdez Não chega a tempo Aí Vidal, Pereba pressiona Vai na bola, na bola Bate pro meio pra acabar Vamos lá, fim da primeira etapa Boa, manda Aí Pereba, aí Pereba Solta a pregada de longe Não deu tanta força Esse canteio pro Brasil Vamos ficar na sobra Prepara aí, vem levantamento Bola no segundo pau de casquinha Sobra que é nossa Vem com o pai, vem com o pai Manda aí, Pereba domina Vão achar espaço Tem marcação Tem jogadores Pou voando o meio Pereba deu o toque É boa bola Hum, tabelona Boa demais Meu Deus do céu Mais um gol que eles tiram Preparado aí pra cobrança do escanteio Bola curta Então devolve com o pai Então devolve com o pai Sozinho Pereba perdeu Mano, essa bola nossa não entra Vai terminando o jogo O Pereba dominou Tomou, rolou É pra boa, hein É pra boa Enfiada de bola Tá dentro da área Bateu direto Pro gol goleiro Spalman A sobra é do Braz É do Braz É do Braz Assim senhor Mas o camisa 13 Desafinou e acabou Fim de Papo Brasil Nas semifinais O Pereba não pode perder o gol Que ele perdeu Nesse jogo, mano Mas mesmo assim aí Eleito o melhor da partida Nosso adversário é agora, hein Venezuela Surpreendendo na Copa América Pelo menos em 2029 São um excelente time Ao lado de Estados Unidos E Argentina Que também vai passando pra semifinais Será que dá Brasil e Argentina? Vamos ver qual é A gente tem que passar dessa fase E a bola vai rolar O quadrado mágico hoje Tem Perebinha Paulinho Índio E o Rodrigo Os quatro que estão comendo a bola Nessa Copa América Perebinha de capitão Como sempre Bola rolando Não podemos menosprezar o futebol Venezuelano Vai ter um domínio Pereba Bora achar espaço Rola essa bola Lá tem na boa Vamos fazendo a passagem Cruzamento Quase a primeira com o Índio Pereba pediu Demorou tocar Mas ainda estava em posição Legal Faz o cruzamento pro Paulinho Nossa Passei, mano Era pra mandar por cima Ele mandou por baixo Mas olha o bolão do Pereba Agora na sequência Índio errou Volta Perebinha sozinho Preparou Mandou de primeira Sobra tem rede Gol Do Brasil É de Paulinho Brasa 1x0 aos 40 Do primeiro tempo Eu tô falando Não tem jogo fácil Nessa Copa América Perebinha tentou Mais uma vez Um zagueiro Evitou o nosso gol Mas na sobra Estava lá O nosso camisa 10 Bola lançada Pro Índio Segundo tempo Em andamento Cruzou Tinha um zagueiro Ali pra tirar Sobra brasileira Aí o Paulinho Deixou com o nosso punta Pereba pede na meiuca Vamos lá Nossa, velho Tentei arriscar Mas pegou mal Tem muito espaço A Venezuela Agora sim Saiu pro ataque Bola cruzada Índio É gol Do Brasil 2x0 Pra colocar o nosso time Com um pé Na grande decisão Provavelmente Contra a Argentina Mas o Paraguai Também tá na disputa Saca só no cruzamento Boa bola O Pereba Tava pedindo antes Partida acabando O Brasil tentando O Pereba Que é o dele Também cruzamento Péssimo Vai Ganhou Ganhou É só fazer Sai pro abraço Vai moleque Gol Do Brasil Manda coraçãozinho Pra torcida Voltamos As pazes Depois de uma Copa do Mundo Pra esquecer A Copa América Ele vai detonando E vai ganhando De volta o carinho Pra gente tentar Em 2030 Que é o ano que vem Buscar o Hexa Finalmente Contando com o vacilo Gigante Do zagueiro Outra chegada Da Venezuela Com o zagueirão Ali no ataque Conseguiu chutar Pra fora Meu Deus do céu E a última descida Da partida Pediu bola Subiu sozinho Mandou pra fora Mas fim de jogo Brasil Na decisão Da Copa América 2029 Olha o vestiário Como tá Todo mundo Felizão Da vida Meu amigo Olha só Estados Unidos Eu achei que era o Paraguai Eu viajei Os States Eliminaram os Argentinos Na disputa De pênalti E o Brasil Mano Tem tudo Pra levar esse caneco A Argentina Vai disputar O terceiro lugar Contra os Venezuelanos Vou mentir não Que essa final No Maracanã Vai ser Emocionante Aí o time do vestiário Pereba Lá no outro canto Só banando a cabeça Confirmando O que o nosso Camisa 15 Tá dizendo Vestiário Da seleção brasileira Imagens ao vivo Pra vocês Ligados aí no canal Geração Gamer Bora pro jogo É decisão Copa América Vamos buscar Autoriza o árbitro Tem bola rolando Depois vamos conferir Artilharia E liderança Em assistências Quem sabe O Pereba Leva as duas Aparece aí pro jogo Vamos lá meu moleque Nossa olha o espaço Que isso Ninguém vai marcar mano Ninguém marcou Dos Estados Unidos A bola saiu mascada Cara a gente foi ali Pra tomar a bola Acabamos tomando Um cartão Amarelo De bobeira 20 minutos de partida Pereba aí já pendurado Olha só O cara deu um tranco Eu fiquei nervoso Eu fui lá e discutei Cara A gente não tem Sangue de barata Prepara aí Vamos ficar aqui Na bagunça Seja o que Deus quiser Olha o Pericão Indo pra bola Tentou cabecear O zagueirão Tira antes Sobra a brasileira Tem boa Tem boa pro Pereba Caramba Segundo tempo O jogo tá dramático O Brasil não tá conseguindo jogar O Pereba também não Os Estados Unidos Tá começando a se arriscar Um pouco mais Neymar Júnior Entrou no jogo Olha só como ele tá gordinho Neymar tá gordaço Tá gordão O Ney ali A idade já pegou pra ele Vem o Brasil Tentando tirar Vamos lá Imprime o contra-ataque Vai Ney Vai Ney Passa ali Vamos ver se tu aguenta correr Tá igual o Ronaldo Fenômeno na Copa Mandamos errado Mas ele briga Aí perde Faz a falta ainda Os Estados Unidos Vem com bola levantada Tirou ali E o Pereba aparece pra buscar E é com o Ney Já meteu bola Vamos lá Brasa Vamos lá Corre comigo Corre comigo Toma É nossa Ô Pereba Erramos feio O passe Mano do contra-ataque Brasil Estados Unidos Com zagueiros No ataque nesse momento Olha aí a pressão Saída de bola Os americanos Podem entregar O show Abate pra frente Tem briga lá no meio campo O Brasil vai ter a posse Manda pro pai Manda pro Pereba A gente tá sozinho, cara Tem espaço de sobra Pra correr Pra achar espaço Esticou ela na boa Devolve de calcanhar Vamos lá Limpa Vai Pereba O Ney tá pedindo calcanhar pra ele Ney Gordô Ney Gordô Gordô Brasil Neymar O peso Tá igual o Ronaldo Fenômeno Isso tem uma explicação, mano Eu fiz um experimento Pra quem acompanha Todos os vídeos do canal Eu deixei o Neymar Obezo E, mano Quando você mexe Na estrutura física Ela se mantém Eu tenho que voltar Isso ao normal Podem ficar tranquilos Que eu vou voltar Mas Neymar Obezo Fez a diferença A assistência Do Pericão É gol do Brasil Pode ser o do título E o Pereba Como capitão Eu acho que é a primeira vez Que a gente conquista E levanta a taça Pelo Brasil Meu Deus Olha o espaço que tem Olha o contra-ataque É pra matar O jogo é pra acabar Com tudo Pediu o Pereba Demorou 3 horas Pra lançar essa bola A gente acabou Ficando impedido Por um joelho Mais um ataque, Brasa Mais um, Brasa Mais um, Brasa Que bola foi essa Sobrou com o Ney Fim de jogo Brasil conquista Copa América De 2029 E chega mais forte Do que nunca Pra busca do Exa Em 2030 Não teve troféu Não teve troféu Não teve nada Mas o que vale É que a gente levou Caneco Mais um Pra coleção Não deixaram o Pereba Levantar a taça Da Copa América Brasil conquistou E bora ver Artilharia Artilharia da Comebol Copa América Perebinha Com 4 gols Ficou na primeira posição E nas assistências Não vai ter pra ninguém A gente fez muitos passes 5 no total Ficamos também Na primeira E provavelmente Eleita o melhor Do torneio Só falta essa E é isso mesmo Perebinha Mostrando que Deu a volta Por cima Melhor do torneio Artilheiro Líder de assistências Levou tudo Ele vem com tudo E no próximo episódio Temos a final Da Supercopa da Europa E a final Da Supercopa da França Onde será A nossa despedida Com a camisa Dos franceses Do PSG Tamo junto E até a próxima Tem duas finais Fica ligado